José Antônio é delegado da Polícia Civil, mas há duas semanas ele vive a mais difícil das missões, ser pai da Luísa. É mais difícil que fazer operação policial, mais difícil que treinar para o curso do GT3, tem que ter mais conhecimento do que tem para fazer prova de delegado, tem sido bem puxado, madrugadas em claro, trocando muitas fraldas. Por ser servidor público do Estado, o delegado teria direito a apenas cinco dias de licença-paternidade, mas com o apoio do sindicato dos delegados da Polícia Civil, ele entrou com uma ação na Justiça e conseguiu aumentar a licença para 20 dias, para a felicidade da Marina. Sem palavras para agradecer o papel de pai que ele tem desempenhado mesmo, companheiro, presente, sem ele seria tudo muito difícil. O procurador-geral do Estado explica que a decisão judicial beneficiou dois delegados da Polícia Civil, mas que hoje a legislação estadual só garante cinco dias de afastamento por conta da paternidade. Não tem uma uniformidade, uma garantia de que todas as decisões judiciais sejam no mesmo sentido. Não existe uma uniformidade nessa matéria. Algumas decisões são contrárias. Servidores federais do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça já têm direito a 20 dias de licença-paternidade. Até existe um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa que estende o benefício para todos os servidores públicos estaduais, mas que ainda não foi votado. Se esse projeto for aprovado, apesar de ter uma iniciativa parlamentar, o governador tem a prerrogativa de vetar a lei, o projeto de lei, por um vício de iniciativa, portanto por um motivo jurídico. Os 20 dias de licença do delegado já estão acabando, mas ele decidiu tirar uns dias de férias para ficar mais tempo com a filha recém-nascida e acredita que todos deveriam ter o mesmo benefício. Os pais, na verdade, ajudam as mães. A mãe tem um papel fundamental na criação da criança, mas os pais podem dar esse suporte também e aliviar, nem que seja um pouquinho, a barra da mãe. Eu acredito que de agora para a frente, com esse precedente, a gente espera que se torne lei isso, que várias mães possam gozar dessa licença, o pai possa gozar dessa licença junto à mãe, por mais tempo, dando esse suporte, esse apoio. Obrigado.